Sim, eu saí com a Stefania, a gente vai tomar um sorvete. Escuta, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou falar. Tá. A Stefania não é quem ela disse que é. Ela é uma maluca que fugiu de um hospital psiquiátrico. É mesmo? É, a gente ouviu uma notícia na internet, não é zoeira. Entendi, mas e agora? Disfarça, vai mandando mensagem pra gente saber onde você tá. E pede pra ela descrever o carro. Combinado. Fica calma, vai dar tudo certo. Tá bom, beijo, tchau. Tá tudo bem no afanato? Tá sim, é que uma amiga minha, Vivi, lembra? Ela brigou feio com uma das meninas. Eu te entendo, sabia? Como você é mais velha, tá sempre de olho nas outras. É, tem razão. Milly, é só isso mesmo? Você não ia esconder nada da mamãe, ia? Não, claro que não. Stefania. Digo, mamãe, onde é que a gente tá indo? Na sorveteria. Não era o que a gente tinha combinado? Era. Não se preocupa, linda. É que é uma sorveteria um pouco afastada da cidade. Mas vai valer a pena. Entendi. O que que você tá fazendo? Eu tô jogando um joguinho que eu baixei esses dias. Eu tô muito viciada. Vai. Vai. Stefania, A gente não precisava ter se afastado tanto. Lá perto do alfanato tem várias baterias boas. Mas não como essa que eu vou te mostrar. Será que a gente podia parar lá naquele posto? É que eu tô muito apertada pra ir no banheiro. Não tem como segurar mais um pouquinho? Não. Tem certeza? Aham, tô muito apertada mesmo. Tudo bem, vamos parar. Obrigada. Vou aproveitar. Filha, o banheiro está lá. E aí, a Milly já mandou outra mensagem? Não, será que aconteceu alguma coisa? Não, a Milly é uma menina esperta. Ela só tá esperando o momento certo. Milly? Milly, tá tudo bem? Tá sim, é que eu tô com dor de barriga. Dor de barriga? É. Então eu vou te esperar lá fora. Tá bom, daqui a pouco eu saio. Muito medo, onde é que vocês estão? Milly! Alô, Milly? O que tá acontecendo, músico? A Milly gritou e te ligou o telefone do nada. Meu Deus, aquela louca deve ter feito ela de repente. E agora, Júnior? Segura, Fêbe, gente. Segura, segura. Eu confio muito nos meus amigos. Sai logo daí, filha, sai! Não. Abre essa porta! Para! Você não precisa ter medo! Para, por favor! Shhh! Não chora, filhinha, não chora! Vai embora! E se você não sair, eu vou arrombar a porta! Um, dois! Ô, Milly, pode abrir, Milly. Pode abrir. Segura agora, tá? Mas, minha filha... Sai de perto dela. Você não é mãe da Milly, todo mundo aqui já sabe. Milly! Vocês estão enganados, gente. Vocês estão enganados, se eu engano. A Milly é minha filha. A Milly é minha filha, gente. Milly! Milly, minha filha, não! Se eu engano, gente. Eu sou minha filha. Milly! Milly! A gente já pode ir embora? É, acho melhor mesmo. Peraí, são esses dois caras que estavam perseguindo a louca outro dia. Obrigado por terem nos ajudado a encontrar a Valdeleza. Ela fugiu do hospital algumas semanas e estávamos procurando por ela. Ah, não foi nada. Vem cá, você sabe por que ela tem essa ideia fixa de ser a mãe da Milly? A Valdeleza teve uma filha que nasceu morta e até hoje ela não conseguiu aceitar isso. Pra ela ainda, a menina está viva e teria mais ou menos a idade dela. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser internada de novo e vai voltar ao tratamento. Ela vai ser internada de novo e vai voltar ao tratamento. Tchau, tchau! Tchau, tchau.